Olá meus amores, já estava morrendo de saudade de vocês, mas antes de eu começar a falar, eu queria agradecer de todo o coração a todas vocês por estarem aí no canal, fazendo o canal crescer a cada vez mais, por estarem aí dando like, visualizando, compartilhando nas redes sociais, então eu quero agradecer aos 50 mil inscritos que já chegamos, até passamos já por mais de 50 mil, então eu queria agradecer de todo o coração aqui essa amiga sua louca Viviane Gregório, tá? Muito obrigada pela sua parceria, essa força, enfim, por todo o carinho de vocês, tá bom? E já falando pra vocês agora de que é esse vídeo, eu queria pedir vocês já, não acredito, gente, vocês estão aqui às vezes vendo os vídeos, compartilhando, mas às vezes se esquece de se inscrever no canal, então antes de vocês já ver o vídeo todo, já vai lá e se inscreve aqui no canal, e assim que vocês se inscrever, aparece um sininho, aí vocês clica nele, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, vocês vão receber uma notificação aí no celular de vocês, tá bom? E claro, né, não vamos deixar de dar like, não só nesse vídeo, como nos outros vídeos que já estão postados aqui no canal, e também de estar me acessando nas redes sociais, pra vocês estarem vendo meu trabalho, me conhecendo melhor, enfim, não deixe de estar acessando as minhas redes sociais, tá bom? E já querendo dizer pra vocês de que que é esse vídeo, é um vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muito a vocês, é um vídeo que a gente não vai precisar de cabine, nem de motorzinho, enfim, vai ser uma Acryofix feita com fibra de vidro, ó, é, vai ser rápido, prático, vai ajudar muito, principalmente as iniciantes que tem assim muita dificuldade com a fibra de vidro, então eu acredito que esse vídeo vai ser um dos vídeos também que vai ajudar muito a vocês, tá bom? Então não esquecem de ver, qualquer dúvida, revê o vídeo novamente, e não esquece de também dar um like, tá? Porque ele vai merecer muitos likes, tá bom? Então vamos lá, no funk, no funk, já vê esse passo a passo? Então vamos lá, no funk, no funk! Então, meninas, eu vou estar mostrando pra vocês agora a lista de material que a gente vai precisar aí pra estar fazendo esse alongamento de Acryofix com fibra de vidro. Nós vamos precisar de uma lixa bloco, uma lixa jumbo e um cortador de tipe. Vamos precisar de uma caixa de tipe, eu tô usando essa reta, tá? Essa que tem a pombinha, e também vamos precisar de cola com pincelzinho, tá bom? Vamos precisar de um espanadorzinho, álcool 70 para a higienização das unhas e também de um alicate, tá bom? Vamos precisar também de fibra de vidro, tá? Eu tô usando essa aí que é a Metro. Vamos precisar de um top coat que não vá na cabine, tá? Esse top coat aí ele não vá na cabine. Vamos precisar de um óleo hidratante de cutícula, que é esse aí em formato de canetinha. Vamos precisar de um palito. Vamos precisar, pra estar tentando fazer uma curvatura nesse alongamento de presilha. E óleo mineral, tá? Que é um truque que eu vou ensinar a vocês aí pra dar um bom acabamento. Vamos precisar também de pó acrílico, tá? Auto poliemerizável. Primeiro passo, nós vamos fazer a higienização das unhas, tá? Com álcool 70. Agora nós vamos arranhar a unha toda com a lixa jumbo, tá bom? Então, eu já fiz a arranhação, tá? Com a lixa jumbo. Tirei toda a oleosidade. Depois que eu fiz isso eu vim, tirei a poeirinha e agora peguei a minha tip, ó, vou medir aqui, que é a tip reta, fechar de um lado e fechar do outro, tá? Tem que botar a tip de acordo com a largura da unha da cliente. E agora a gente vai fazer a colagem da tip, tá bom? Então, agora vamos passar a cola, tá? Vou passar aqui, ó, nessa borda aqui, que é da marcação, ó. E agora vamos colar, ó. Vocês vão colar assim, ó, de baixo pra cima, tá? Tipo levantando, ó. Assim e subiu, pra não poder dar ar, tá bom? E fique pressionando um pouquinho, tipo uns 10 a 15 segundinhos. Agora nós vamos cortar, tá? A tip com esse cortador aqui, sempre a parte da guilhotina virada pra você, tá? Nunca pra cliente. E assim, a gente corta um pouquinho maior, tá? Do tamanho que vai ser, pra, na hora do acabamento, não diminuir muito. Agora nós vamos igualar, tá? A tip com a unha. Lembrando que não deixar aparecer nunca a marcação da tip, tá bom? Pra ficar uma coisa bem natural e bem bonita. Vamos lá, Carixa Jumbo. Olha, já igualei, ó. Lembrando, ó, que não ficou nenhuma marcação, tá vendo? Tem que ficar assim, ó. E agora vou tirar a coelhinha, tá? E vamos fazer o procedimento, tá bom? Agora eu vou mostrar aí a fibra de vidro, nós vamos cortar e vamos fazer esse procedimento da Acryofix com a fibra. Agora nós vamos cortar a fibra, ó, eu abri ela bem com a espátula e agora nós vamos cortar mais ou menos o tamanho que é ali a tip, entendeu? Agora nós vamos passar uma camada de cola, tá? Deixa bastante molhadinha com a cola, ó. Passa na unha toda e evita de encostar perto da cutícula, tá? Agora vem com mais um pouco, ó. E vamos agora pegar as fibra, tá? Aos poucos e colocando e assim vocês vão arrumando rapidamente antes da cola secar, ok? Tem que ter agilidade, tá? Peguei um pouco, agora mais um pouco e vou colocando rapidamente antes que a cola seque. Ó, já secou, tá vendo? Tem que ser rápido. Agora, novamente por cima da fibra, eu vou jogar a cola. Ó, bastante, bastante cola, tá? E aqui é onde faltou, vocês vão completar novamente com mais fibra. Ó, já secou, tá vendo? Essa parte que sobrar vocês vão cortar com alicate, vem com mais cola, evita de encostar perto da cutícula, tá bom? Ó, e agora vocês vão povilhar com pó autopoliemelizável. Vai esperar um pouco secar e vai ficar a segunda camada, tipo, uns 10 minutinhos. Após a primeira, vem com outra camada, fazendo o mesmo procedimento, ok? Ó, após a primeira camada, depois de aplicar a fibra de vidro e jogar o produto acrílico autopoliemelizável, vocês vão pegar, depois de 10 minutinhos, vão botar a presilha de cabeça pra baixo e vai dar uma leve apertada. Vai deixar e assim vocês vão fazer todos os outros unhos. Quando acabar, vai voltar, tirar a presilha e vamos vir com a segunda camada, fazendo o mesmo procedimento, só com a cola e o pó, tá? Que é a segunda e última camada. Tirei a presilha e agora vou a segunda camada, somente com a cola e o pó, tá? Evite de encostar perto da cutícula. E assim vocês vão passando, como se estivesse esmaltando, laterais, na ponta, tá? E vai, novamente, com o pó, autopoliemelizável. Então, ó, após a segunda camada, esperei secar um pouquinho. Após vocês fazerem todos os dedos, né, vocês quando voltar lá no primeiro, acredito que já vai tá seco. Se tiver ainda molhado, espera cerca de uns 10 minutinhos, mais ou menos, pra vocês começarem a fazer o acabamento, ok? Então, meninas, olha, já dei todo o acabamento, lixei bastante, tá? Como as fibras ficaram um pouquinho bolada, então eu dei um acabamento bem profundo. Por quê? Porque eu não espalhei logo na hora que eu passei a cola. Então, quando vocês aplicarem a fibra de vidro, espalha bastante a fibra pra não ficar aparecendo, tá bom? Aí dá o acabamento só com a lixa jumbo, não usei motor nem nada. Dei o acabamento com a lixa jumbo e agora vou finalizar, tá? Com o óleo, aquele óleozinho mineral que eu coloquei aqui dentro do meu vidro de esmalte. Vou passar, ó, vou passar isso, é pra deixar bem lisinho e na hora da gente passar o top coat ficar bonito. Ó, e agora vou passar a lixa bloco, tá? Ó, lixei bem com a lixa bloco, ficou super lisinha. Aí tirei a poeirinha com o espanador e agora vou finalizar com o top coat, tá bom? E esse top coat não vai na cabine, tá? É como se fosse um estabilho bem concentrado. Encostou perto da cutícula, é só limpar com o palito. E assim eu vou fazer duas camadas de top coat pra ficar bem bonito. Aí meninas, olha, já está pronta. A unha, fibra de vidro, ó, acril fix com fibra de vidro. Não precisei de usar a cabine, não precisei de usar o motor. O acabamento foi apenas com a lixa jumbo e a lixa bloco, tá? O top coat também não precisou ir na cabine. Enfim, quem está começando agora e quem não quiser aí ter esse trabalho todo, pode fazer porque está super aprovada essa técnica, olha. Ficou muito natural, com curvatura e também vai estar super resistente. Então é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de estar compartilhando nas redes sociais, de estar dando like. Enfim, não esqueçam, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. E vamos, banquinho, banquinho!